Fala galera, bem vindos ao canal do Cebozão Hoje vou estar falando do terceiro álbum da banda Fruto Sagrado O que a gente faz, fala muito mais do que só falar, de 1995 Vou disponibilizar o álbum completo, vou deixar na descrição do vídeo o link para download Valeu e bora pro vídeo O que a gente faz, fala muito mais do que só falar, é o terceiro álbum da banda Fruto Sagrado Lançado em 1995, primeiro disco da banda com Benê Maldonado A obra foi a última da banda lançada pela Gospel Records Considerado por parte do público como um dos melhores álbuns A obra mescla metal progressivo, hard rock e heavy metal Em 2018 foi considerado o 49º melhor álbum da década de 90 De acordo com a lista publicada pelo Super Gospel Nessa época o grupo estava sendo bastante influenciado pelos trabalhos da banda Dream Teacher O que refletiu nas letras Marcão em entrevista disse O que a gente faz, fala muito mais do que só falar, já não teve tanta receptividade assim Porque é um CD que só músico entende A banda toda estava curtindo muito o trabalho do Dream Teacher Uma banda secular americana Que tem uma matemática muito louca nas composições E a gente continuou gostando muito do trabalho da banda Mas vimos que é muito difícil para quem não é músico Digerir aquilo que está sendo tocado O que as pessoas querem realmente é pular Se divertir e com aquelas músicas cabeludas não tinha jeito Entre as faixas está um instrumental de 6 minutos E duas canções em inglês O álbum foi o segundo do grupo Distribuído pela gravadora Gospel Records É isso aí galera Essa foi um pouco da história do terceiro álbum O que a gente faz, fala muito mais do que só falar De 1995 Da banda Fruto Sagrado Vou deixar na descrição do vídeo O link para download Do CD completo Espero que curtem Fiquem com Deus E até a próxima